Agora, ontem foi a Páscoa do Senhor, Cristo vive, ressuscitado junto de nós. E pra que a gente também sane aí, mate algumas curiosidades, que eu sei que você tem algumas dúvidas que vão surgindo, a gente vai receber agora o Padre Reinaldo Benjamin nos nossos estúdios. Padre, tudo bem com o Senhor? Como foi de Páscoa? Tudo ótimo, graças a Deus. Nossa, Páscoa foi emocionante, né? Que bênção. Foi uma bênção de Deus. Que bênção. Eu estive em Minas Gerais, na cidade de Baipendi, rezando com o povo lá, um povo abençoado, feliz. Quero mandar um abraço pra todo mundo lá de Baipendi, desejar uma feliz Páscoa pra aquele povo e também pra todos que estão nos acompanhando nesta manhã, o Bem-vindo Romero, né? Uma Páscoa abençoada, porque a Páscoa se estende, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ai, antes do Senhor já falar sobre isso, vamos já ver a primeira pergunta? Vamos. Já vai chegando aí pra gente essa primeira pergunta falando justamente sobre o tempo pascal. Vamos ver. Olá, bom dia. Eu sou o Pedro, sou de Taubaté, da paróquia São José Operário. O que é o tempo pascal e qual a sua duração? Olha lá, o Pedro está curioso justamente sobre isso, padre. O que é esse tempo pascal e qual é a duração dele? O tempo pascal é este tempo, então, que se inicia com a vigília pascal no sábado à noite, com o domingo de Páscoa e vai terminar na festa de Pentecostes. Então, a liturgia neste tempo pascal, nós chamamos de uma primavera espiritual, que a gente teve um período quaresmal, né? Um período, então, que a gente fala o grande retiro espiritual e agora a primavera espiritual, que é o tempo pascal. E nas leituras do tempo pascal, nós vamos ouvir muito a respeito da ressurreição de Jesus. Tanto que a primeira leitura das missas, das santas missas, não vai ser mais do Antigo Testamento, vai ser do Novo Testamento. Então, nós vamos ouvir muito a leitura dos Atos dos Apóstolos. E aí, nos domingos, na segunda leitura, nós vamos ouvir a Carta de São João, a Carta de São Pedro. Então, é nesse sentido que nós vamos conhecer as primeiras comunidades cristãs e ver, então, o que os discípulos fizeram a partir da ressurreição de Nosso Senhor. O padre, este tempo também engloba a oitava da Páscoa? Também tem ligação com a oitava da Páscoa, né? Ótima pergunta. Então, padre, eu posso dedicar Feliz Páscoa esta semana? Pode, você está na oitava da Páscoa. O que é a oitava da Páscoa? É um prologamento da celebração pascal. Por quê? A festa mais importante para nós cristãos, até mais do que o Natal, é a Páscoa do Senhor. Já dizia São Paulo, né? Se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria vã. Então, nesse sentido, celebrando, então, a Páscoa do Senhor, nós temos esse prolongamento. Prolongamento, durante esses oito dias, então, nós vamos ouvir nos Evangelhos a aparição de Jesus aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. A aparição do ressuscitado, no caso, né? Padre, o Senhor falou que a gente pode desejar, então, Feliz Páscoa para as pessoas neste período. Mas acho que a gente pode desejar também Feliz Páscoa o tempo todo, né? Para que Jesus sempre ressuscite no coração de cada um de nós, né? De fato. Então, esse prolongamento já quer dizer isso, né? Para que Jesus continue permanentemente no nosso coração, para mostrar da importância que é a ressurreição de Jesus na nossa vida como cristãos. Agora, tem mais perguntas chegando aí do nosso povo que vem visitar aqui a Casa da Mãe Aparecida e quer saber a respeito da Páscoa. Vamos ver qual que é a próxima pergunta. Meu nome é Gilvan, vim de São Paulo e queria fazer uma pergunta. Qual a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã? Muito interessante a pergunta dele, porque existe, então, essa diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã? A Páscoa judaica, como nós já vimos nas leituras do sábado da Vigília Pascal, quer mostrar o seguinte para nós, as leituras, né? Que a Páscoa judaica, ele celebra, então, a libertação da escravidão do Egito. Quando o povo, então, com Moisés, Moisés o grande profeta enviado por Deus, vai caminhar com este povo em busca da terra prometida. Então, os judeus celebram a libertação da escravidão do Egito. E nós, cristãos, celebramos a nossa libertação do pecado, né? Jesus, que desce a mansão dos mortos, ressuscita e nos arrasta, nos leva ao céu. Então, isso que é a Páscoa cristã. É a ressurreição, a festa, então. E Páscoa quer dizer passagem, né? Então, se o povo hebreu fez a passagem da escravidão para a terra prometida, nós fazemos, então, a nossa passagem, então, de um povo pecador a um povo santo, né? Junto com Jesus, para caminhar e crescer na graça dele a cada dia. Agora, Padre, enquanto a gente está conversando aqui, você em casa está vendo que nós temos alguns dos símbolos também, que são usados na Páscoa e que fazem com que você, aí em casa, aprenda cada vez mais, que é o sírio pascal e o girassol. Padre, eu vou pedir para o senhor fazer uma explicação para a gente a respeito desses dois símbolos. O girassol lembra, então, o sol, claro, né? E o grande sol é o Cristo, na qual Cristo veio iluminar a nossa vida, iluminar o mundo. Cristo é o grande sol que penetra os nossos corações, né? Por isso que nós temos Nossa Senhora também como a lua, né? Os padres da igreja diziam isso, né? Cristo é o sol, Maria é a lua, porque reflete a luz, que é o próprio Cristo. E depois o sírio pascal. O sírio pascal quer lembrar que Jesus é esta coluna luminosa, que vem iluminar, então, as nossas mentes, os nossos corações, e Ele é vivo e vencedor, venceu a morte da cruz. Por isso, nós vemos alguns elementos no sírio pascal, né? Aqui nós temos os cravos, né? Cinco cravos, que querem lembrar também a crucificação de Jesus. Este primeiro cravo quer lembrar que Jesus foi coroado de espinhos. Este cravo das pontas quer lembrar que Jesus, então, foi pregado na cruz, né? Também nos pés. E aqui no meio é a lança que atingiu, então, a lança do soldado, que atingiu o lado de Cristo e jorrou sangue e água por cada um de nós. E aqui, então, nós vemos a alfa e o ômega, princípio e o fim, e a data de 2019, lembrando que o Senhor é o Senhor da nossa história neste tempo, neste ano, né? Então, a cada ano, o sírio se renova também. E este sírio, então, é a luz de Jesus, que vem iluminar a nossa vida e quer mostrar que Cristo está presente no nosso coração pela sua ressurreição. E é justamente uma dúvida a respeito do sírio pascal que nós vamos ver agora no Bem-vindo, Romero. Bom dia, meu nome é Márcio, sou de Franca. Eu gostaria de saber por que o sírio pascal fica aceso durante todo o tempo pascal. Interessante a pergunta aí do Márcio, por que, durante o tempo pascal, por que também não se estender essa luz do sírio? Justamente para fortalecer essa ideia de que Cristo está ressuscitado. Para que, assim, quando nós chegarmos na nossa paróquia, na nossa comunidade, vermos lá na celebração, na Eucaristia, Jesus que está lá, o sírio aceso, né? Lembrar, Jesus está ressuscitado, Ele está presente no meio da comunidade, está presente no meio de nós. E é essa luz que tem que invadir o nosso coração, iluminar a nossa vida e caminhar conosco para que a gente possa, cada dia, ser feliz, ser repletos do amor que Ele tem por nós. E aí, o sírio é apagado na festa de Pentecostes, lembrando a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, na qual Maria estava junto com eles. Então, quando, no final da missa do domingo, de Pentecostes, se faz o apagamento do sírio. Então, lembrando dessa luz, Jesus, então, que agora não está mais entre nós, mas que subiu aos céus, está à direita do Pai e está presente em cada coração. Pátria, obrigada pela presença aqui também, por nos ensinar um pouco mais a respeito destes símbolos e de como é bom a gente saber que o ressuscitado está entre nós. Certo, e quero te entregar aqui uma lembrança lá de Baipendi, que lá nós temos o santuário, onde a Capela Nossa Senhora da Conceição da Inha Xica, e aqui tem uma medalha e também uma relíquia da Inha Xica. Muito obrigada, Padre. Agradeço imensamente aqui a relíquia da Inha Xica, olha só que bonito. Que bonito, Padre, obrigado. Está aqui a relíquia e também a medalha que está aqui dentro. Deixa eu pegar aqui para mostrar para quem está em casa também. A medalha. Dá licença. Aqui, ó. A medalhinha de Inha Xica também. Olha que lindo. Está aí. Obrigada, Padre. Por nada, Deus abençoe. Agradeço muito pelo carinho. Presente de Páscoa. Obrigada. Deixa eu dar um abraço aqui no Senhor, como é bom ter presentes assim na Páscoa também. Deus abençoe. Agradeço, viu? Obrigada. Deus abençoe também. E abençoada a Páscoa a todos nós. Amém. E oito dias para você dar um feliz Páscoa para a pessoa que você ama. Se ontem não deu tempo, ainda dá tempo. Amém. Estamos em tempo. Amém, amém. E oito dias para você dar um feliz Páscoa para a pessoa que você ama.